Agora eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o promotor de justiça, doutor Moisés Casarotto, porque ontem o Ministério Público Estadual, Federal e Ministério Público do Trabalho emitiram uma carta aberta à população falando sobre a preocupação com a possibilidade de uma nova onda de contaminação da Covid-19. Os promotores estão preocupados com essa situação, lembrando que o Ministério Público Estadual, desde o início da pandemia, tem sido parceiro do Poder Público, da Administração Municipal, no combate à Covid-19. É o promotor de justiça, doutor Moisés Casarotto, que está à frente, inclusive, participando do Comitê de Enfrentamento à Covid-19. E é com ele que a gente conversa agora para falar sobre essa preocupação, sobre esse alerta. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, eu que agradeço essa oportunidade de esclarecer a população, trazer essa informação importante para a proteção da população aqui do Teres Lagos. Doutor, por que dessa preocupação? Vocês temem uma nova onda de contágio? Sim, nós tememos, né? Primeiro porque nós temos dois feriados pela frente, temos um ferido agora do Corpus Christi e depois do ferido municipal. E a gente nitidamente vê que sempre tem um feriado, acaba tendo, alguns dias depois, uns 15 dias, umas duas semanas depois, uma contaminação maior. Somado a isso, nós temos ainda um risco muito grande, porque cidades como Campo Grande, Dorados, mostraram uma aceleração muito grande. Três Lagos ainda não teve esse aumento acelerador, né? Nessas últimas semanas, ainda está estável, embora seja alta, né? Mas Campo Grande e Dorados tiveram. E se isso acontecer aqui, nós vamos ter muitos problemas no hospital, muitos problemas de morte. A gente não quer isso, porque os nossos familiares, nossos amigos não morram. É uma questão de vida ou morte nesse caso, então é uma situação muito delicada. E é mais uma vez a prova de que as medidas restritivas funcionam. Por quê? Porque Três Lagos, diferente de Dorados, Campo Grande, no dia das mães, aumentou a flexibilização, aumentou o horário, já autorizaram festas, né? E agora estão colhendo uma coisa extremamente grave. Três Lagos não, nós seguramos a flexibilização, inclusive das festas, de uma hora a mais, toca recolher. E isso agora a gente viu, não tem um aumento acelerado. Mais uma vez, provando que medidas restritivas funcionam. Pois é, a gente tem acompanhado o boletim epidemiológico, que é divulgado diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde. A gente viu que nos últimos dias Três Lagos vem se mantendo estável, né? Com relação aos casos positivos e também com relação a mortes. Infelizmente, mortes têm sido registradas diariamente, num número menor, se comparado, por exemplo, a outros meses. Mas é aquela questão, vem feriado prolongado, e aí que está a preocupação, porque sempre quando tem esses feriados prolongados, os casos acabam aumentando. E a outra questão, doutor, que apesar de a gente ter reduzido um pouco os números, a taxa de ocupação de leitos, ela permanece sempre lotada, né? Sempre quase 100%. Essa é a nossa preocupação, né? Então, vem feriado, que a gente tem que ter um cuidado ainda maior, né? Para não ter problema. E também porque realmente os hospitais continuam lotados, públicos e privados. Como a rede é integrada, né? Ou seja, todo o Estado, né? A gente pode mandar para lá, outras regiões que mandam para cá. Hoje, nós temos em Três Lagos pessoas de outros municípios. Então, sim, quando lota, como aconteceu em Dourados, Campo Grande, tem pacientes de fora vindo aqui. Isso é normal, faz parte do sistema. Se sempre foi assim, não tem como mudar. Não dá para ter essa expectativa. Até uma questão de humanidade, de legalidade. Até de outros estados acaba recebendo. Não, agora não. De outros estados não, porque não tem. Hoje, o Mato Grosso do Sul é um dos piores estados que está acelerando e está com 100% da ocupação em bilhete público e privado, o estado inteiro. Então, Três Lagos não vai ter sóbria de leito, porque o dia que sober a leito, vai vir de outro local do estado. É por isso que todo o estado, o ideal seria que estivesse bem. Então, os hospitais estão lotados, sim. Mesmo que não sejam todos de Três Lagos, hoje nós temos em torno de um terço da... Acho que se eu estava engano, não sei o número de ontem, mas em torno de 10 pessoas de outros municípios que estavam internados aqui. Primeiro que Três Lagos é macro-região, vai ter pessoas de fora mesmo. Mas mais do que estão recebendo de outras regiões do estado, porque aqui, felizmente, nós estamos com os números altos ainda. Porque numa média de 70, 80, 90, às vezes, que tem dado casos diários, é muito ainda. O ideal fosse mais baixo, porque se isso 10% ficar, os atendimentos mais apurados e uma pequena parte for precisar de internação, hospital e UTI, no curto prazo também vai lotar de qualquer jeito. Então, nossa preocupação é que há um risco enorme de uma terceira onda. Olhando nossas cidades vizinhas, olhando o país inteiro, né? Olhando novas cepas, que a gente pode ter uma recontaminação de pessoas já contaminadas. Então, a vacinação ainda lenta, né? Temos que ser bem sinceros, a vacinação avança, mas muito lentamente. Basta perceber que, ah, vacinamos muito. Não, não vacinamos muito, vamos ser bem sinceros, né? Exatamente. Em torno de 20% da população vacinada, significa que, com a primeira dose, significa que 80% não está vacinada. E se 10%, em torno de 10% está vacinado com a segunda dose, que é quando tem a proteção integral, né? Uns dias depois da segunda dose, na segunda dose, em torno de 10% da população. Significa que 90%, a gente olha só o número, né? É 90%. Sim. Da população sem a segunda dose, então, as nossas vacinas ainda estão muito longe do ideal. E a gente espera que isso, a nossa esperança, segundo semestre, então, realmente, o que aconteceu? O Brasil até azou muito, né? Então, hoje está muito, começou em janeiro, nós estamos em junho, e nós vacinamos, vamos falar bem aqui, 10% da população está com a segunda dose. Nós estamos 90% não vacinados. Isso não dá para contar com a vacina, hoje, como um fator de imunização, que garanta a economia fluir, a saúde ter cuidado. Então, a gente precisa evoluir na vacinação, né? Enquanto não tem vacinação, medida de proteção, restrições que a gente consiga manter as coisas abertas, que é o ideal, a gente não quer nunca fechar, então, para a economia girar, para a saúde ser protegida. A gente, medida de proteção, que a gente pede simplesmente uso de máscara, distanciamento físico, as coisas estão abertas, mas não vamos exagerar, né? E não vamos aglomerar, não vamos fazer festa particular, não vamos inventar moda, que a gente consegue levar economia e saúde tudo bem. Isso depende de quem? Da população. É o comportamento da população que vai determinar. Para a bandeira laranja melhorar, na próxima bandeira do prosseguido, vamos para a bandeira cinza, que todo mundo vai perder. Exatamente. Passado um ano, doutor, um ano a gente fala sobre isso, mais de um ano, a gente começou a falar sobre a Covid aqui em abril do ano passado, diretamente, o senhor vim aqui, inclusive, a gente falando do mesmo assunto. Passado um ano, a gente volta a falar no mesmo assunto, pedindo cautela, cuidado. Por que isso, doutor? O Brasil, a cultura aqui é diferente, infelizmente algumas pessoas não colaboram. O que acontece no Brasil? É, infelizmente é isso, né? Não falta informação. Hoje todo mundo sabe, né? Que a solução é a vacina, enquanto não tem a vacina, tem que ter medidas de prevenção, né? Mas muitas pessoas até sabem, mas não tem atitude. Então não uso corretamente a máscara, bota a máscara no queixo, que não resolve nada, né? Se cuida até no seu trabalho, eventualmente, quando sai, entra numa loja, mas aí fora disso, na sua casa não tem cuidado nenhum, final de semana ou feriados, né? Chama mais gente de fora de casa para fazer uma festa, chama muito amigo, chama muito familiar. Veja bem, não está proibido fazer uma pequena confraternização da família que já convive, não está proibido, pelo amor de Deus. Isso é possível. O que não devia fazer? É chamar já mais vizinhos, amigos de outras cidades ou mesmo da cidade, familiares que não convivem toda hora, e aí você gera, pode gerar um ponto de contaminação, né? Isso não pode acontecer. E a gente insiste, 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 mas eventualmente pessoas que, né, que acham, ou que já passaram e está errado porque pode pegar de novo sim, inclusive com novas cepas, ou que já vacinaram, mas mesmo assim pode ter sintomas leves, e ela pode ser um multiplicador. O problema da pessoa vacinada também é que mesmo que ela não fique grave, ela pode ser uma multiplicadora. Então mesmo a pessoa vacinada tem que usar máscara, tem que se cuidar ainda, né? Pois é, final de semana a gente até viu aí, 12 festas encerradas, 10 campos de futebol lacrados, as pessoas jogando bola, a gente sabe que está difícil, está complicado, que as pessoas não aguentam mais essa situação, mas não é o momento ainda de relaxar, né, doutor? Esse contato direto, né, de proximidade, sem máscara, o risco é muito grande, é a questão de vida ou morte. Nós não estamos falando aqui, se fosse só um preciosismo, ah, todo mundo está cansado, todo mundo está cansado, mas o vírus não está. Então nós estamos escolhendo, ou nós nos controlamos e nós mantemos a doença ainda sob controle, ou nós vamos descontrolar e vamos ter mais mortes, e pode ser morte de qualquer pessoa, inclusive familiar nosso, e nós vamos ter problemas na economia, ninguém quer fechar absolutamente nada, agora depende da população colaborar. As pessoas reclamam disso, daquilo, mas é nítido, né, ou às vezes a gente se protege e cuida, e aí a gente não tem um avanço da doença, assim, rápido, ou a gente vai ter o descontrole e todo mundo vai perder com isso. Então é uma questão de consciência social, mas não só social, mesmo individual, quem é individualista, pensa no seu, né, pensa no seu, na sua família, no seu emprego, na sua renda, porque ela está em risco se a cidade toda ficar em caos na saúde. Exatamente. Doutor, agora com relação, as pessoas colocam assim, ah, deveria ter mais fiscalização e tal. Na verdade, passando um ano tendo fiscalização, não resolve, não adianta vir ali, a polícia vai, fecha lá, crescer na sua casa ou em outro local, você vai, desobedece, não toma os cuidados. Não é fiscalização, é uma questão que o senhor falou, é cada um fazer a sua parte, né? É, não é fiscalização por si só, a fiscalização sempre existe, vai existindo, nós sempre vamos continuar, ah, vamos prender, quem precisa prender, processar, quem precisa processar, e vão se incomodar. Isso pode dar trabalho, pode demorar, mas as pessoas vão se incomodar. Tem pessoas sendo processadas, né? Tem, tem, e outra coisa é, hoje em dia, um outro serviço que está dando muito certo em Três Lagoas é monitorar casos positivos. Quem é positivo tem que ficar em casa, seus contatos. Então, além das denúncias, a gente está indo de surpresa na casa das pessoas. Isso tem dado um bom efeito, porque antigamente, o pessoal mesmo positivo ficava andando pela cidade transmitindo doença. Então, esse é um outro trabalho de Três Lagoas muito bom, da Prefeitura, do Meios e Polícia, que vai ficar, faz vistorias, surpresa, na casa das pessoas que tem que estar, a gente tem todos os dados, né? De quem tem que estar em casa, se não está em casa, e a menos que saiu especificamente para o médico, que tem a prova do médico, ele vai, pode ser, pode ser não, está sendo processado, faz processos de ocorrência, processos na justiça por crime. Então, assim, isso é um trabalho muito importante. Tem pessoas que já foram flagradas? Tem, 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 já tem, tem, tem vários que já foram flagrados. Mas, mas tem diminuído, felizmente, porque esse trabalho tem dado efeito. Então, o que acontece? E como você falou, não vai, e isso é importante, ah, vai ter fiscalização? Sempre vai ter, mas não adianta só fiscalização pessoal, precisa consciência, né? Porque não vai ter como policial em cada esquina da cidade, ou todos os ranchos da cidade, não vai ter. Então, primeiro, cada pessoa também se torna fiscal. Como eu disse, não adianta me achar, a polícia não dar conta da polícia aí, porque a polícia não consegue ir a todo momento, todo local, porque continua tendo violência doméstica, continua tendo todos os crimes, e mais ainda a questão da aglomeração em festa clandestina. O que a pessoa de bem pode fazer? Ela tem telefone, que é uma arma fundamental, ela pode filmar, gravar, tirar foto, no dia seguinte vai na polícia, entrega para a polícia aonde foi a festa, quem foi organizador, quem foi a pessoa, e isso vai ser da mesma forma operacionalizado para fazer a punição. E não precisa se identificar, né, doutor? Pode ser anônima a denúncia, né? Pode ser anônima, o Ministério Público também tem ouvidoria, pode mandar pelo site do ouvidorio do Ministério Público. Então, a pessoa que quer, ao invés de ficar falando e criticando, ela pode, se ela viu, ela também é responsável, ela tira foto, ela tira, filma, né? Dá o nome, o lugar, aonde aconteceu, e a gente vai atrás. Então, toda a população tem que colaborar, todo mundo é fiscal, na verdade. Depois de um ano, e não dá a polícia para estar em todos os locais a todo momento, né? Precisa que as pessoas se conscientizem, e as pessoas de bem, que vejam coisa errada, denunciam-se, a polícia não pode naquele momento, não adianta reclamar, porque a polícia também é humana, né? E a polícia tem feito um belo trabalho, a gente tem que reconhecer. Todas as polícias de Três Lagoas, desde a polícia militar, que é parceira demais, bombeiros, que além da fiscalização, trabalham na imunização, né? Nos testes, polícia civil, que teve várias perdas, inclusive, trabalha diuturnamente, polícia militar ambiental, que ajuda nos rios e também... Então, são muitos parceiros, e podem ver o esforço deles, são linha de frente, né? Estão lá, atendendo todas as ocorrências, muita gente sem máscara, trabalhando, inclusive, demorou para eles serem vacinados, né? Deviam ser linha de frente, como médico. Para mim, médico e enfermeiro estão lá dentro do hospital, é o principal grupo de risco. Mas, depois disso, olha o segurança pública, porque eles realmente botavam a mão na massa em situações extremamente delicadas, né? Então, felizmente, também estão imunizados, a gente vai evoluir, com certeza, para vencer mais essa. Doutor, inclusive, ontem, a SomaSul, que é a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, se reuniu, pedindo, inclusive, para os prefeitos, para os municípios, adotarem medidas mais rígidas, né? Até para evitar o avanço da Covid, para evitar o que aconteceu em Dourados, lockdown, a situação complicada, porque falta leito, pessoas morrendo, não tem vaga, aí tem que fechar o comércio, é o que ninguém quer. O senhor acha que os municípios podem adotar essas medidas mais rigorosas? Por exemplo, um toque de recolher mais cedo ainda do que está? Aqui, Tres Lagoas fez, né? Isso é bom exemplo também, para dizer, Tres Lagoas, em um certo momento, fez um toque de recolher uma hora mais cedo. Hoje, não está sendo necessário, mas é importante, se os municípios fizerem regras mais rígidas, a gente, ó, sempre se trabalhou, todo o trabalho, todo o esforço, é para que não se chegue uma bandeira cinza, que não se feche o comércio, o trabalho é para isso. Uma pessoa colaboração, todo mundo, do comércio, das igrejas, das pessoas, dos clubes, todo mundo tem que colaborar. E justamente para não nos afetar a economia, que é muito importante também. Então, você falou bem, realmente, os municípios podem, né? E aqui tem feito isso, a gente tem demonstrado essa diferença, tanto é que eu fiz, deu exemplo aqui, diferente de Campo Grande e Dorado, das regiões lá, que no Dia das Mães flexibilizaram mais, e agora, em frente ao Maom da Grande, Tres Lagoas não flexibilizou no mesmo nível, né? Mais uma medida aqui, que aqui, vou repetir aqui, festas particulares continuam autorizadas. Mesmo, inclusive, que na última reunião do comitê teve uma deliberação por bandeiras, né? Conforme a bandeira melhor estiver, melhor pode ter eventos e abertura de igrejas, né? Mas, inclusive, o prefeito nem decretou ainda, porque isso só varia depois do feriado. E, mesmo assim, o prefeito não ainda publicou o decreto, segurou justamente pela situação de risco que estamos, né? Demonstrando, mais uma vez, que a preocupação do município com essa situação. Então, hoje está perbido qualquer tipo de festa, seja em ambiente público, particular, organizado por um qualquer... Não podem nem organizar a festa. Se a situação ficar mais tranquila e melhorando as coisas, vai ter a flexibilização. Mas, ainda hoje, ela nem está decretada. Pois é, isso que eu tenho que questionar, doutor. Por que, né? Dessa deliberação do comitê, embora o prefeito ainda não publicou esse decreto, diante dessa situação, é o momento de festa? Não é o momento... Por que o comitê, então, deu essa deliberação? É autorizando, enfim, deliberando pela realização de eventos com a capacidade até para 200 pessoas. Isso não é absurdo nesse momento? Não, não é nesse momento. Primeiro que é depois dos feriados e, segundo, que justamente é justamente porque é um setor extremamente afetado, né? Diferente de outros locais, de novo, é diferente do Tres Lagos, porque todo o Estado está liberado, inclusive sem número de pessoas. O Estado tem um decreto que não limita o número de pessoas. Campo Grande, todos eles não limitam. Bota se conhecendo da capacidade. Então, se um local tiver capacidade para 2 mil pessoas, pode ser mil. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, a gente não pode também ficar Tres Lagos totalmente diferente em relação a todo o Estado, porque fica extremamente ruim. Assim como também a gente tem que olhar o outro lado. E esse setor de eventos está muito atingido porque eles não podem programar festas no futuro. Porque quando tu abre o setor de eventos, não é a festa para outro dia, para a semana seguinte. Para organizar um casamento, aniversário, tudo leva meses, né? E eles têm que estar podendo vender. Então, a gente achou um gatilho interessante que é estimulá-los a a gente cuidar do município. Então, quanto melhor tiver a bandeira, se tiver grave, claro que não vai ter. Mas quando uma bandeira tiver, por exemplo, tudo bem que começou na vermelha, mas ainda não está autorizado, quando fizer isso, depois da laranja já é 300, na amarela é 400, e na verde, que a gente sempre espera um dia chegar, né? É 50% da capacidade. Ou seja, a gente está mostrando que só com a melhora do município é que eles vão também atingir melhores capacidades. Então, não é um contra-sense. Pelo contrário, tem que dar uma experiência para eles para eles poderem negociar contratos mais a longo prazo. Eles precisam disso, né? Até porque é um setor também que envolve muita gente, muito trabalho, os organizadores, bufês, artistas, seguranças. É muita gente que vive disso, né? É quem aluga, aluga várias coisas. Então, é um setor que precisa ter uma luz no final do túnel, ou seja, poder fazer negócios, né? E uma reabertura, assim, mesmo que programada, ajuda a gente manter esse setor que é um dos mais atingidos, né? E realmente não é momento agora de fazer. Isso eu concordo e não vai ser feito. Agora, no passar do tempo, a gente tem que trabalhar com que eles também possam trabalhar e assim, com as bandeiras, é a melhor forma de estimular os dois lados a trabalharem juntos. Ou seja, para a melhoria das condições do município, para todo mundo ganhar com isso. Com relação à questão do hospital, de leito, o senhor tem acompanhado, doutor, a instalação das UTIs? Foi falado que Três Lagos, inicialmente, teria um hospital de campanha, e depois mudaram de ideia, disse que ficaria muito cara, enfim, qual é a situação com relação aos leitos de UTI? A gente acompanha isso de perto, né? Na verdade, é uma ação do Ministério Público que pediu ampliação de leitos aqui, teve um acordo, uma ação judicial que tanto o Estado como o município acordaram e aumentaram. Primeiro, leitos clínicos, estavam muito no limite. Havia apenas 20. Então, o Ministério Público principal é de aumento de leitos clínicos. Nem todo mundo vai para o hospital e precisa de UTI. Só uma sustentação de oxigênio básica, só um atendimento já é o suficiente, né? E isso realmente teve um acordo, não importa o nome, se vai ser hospital de campanha ou não, porque criar uma nova estrutura, realmente, além de mais custoso, mais gente, vai ter que ter mais um estoque, vai ter que ter muito mais segurança, vai ter que ter tudo novo. Então, é melhor uma estrutura já existente que está organizada, ampliar onde está, do que, eventualmente, criar uma totalmente nova, né? Então, a gente trabalha para que isso realmente ocorra, isso aconteceu, já houve uma ampliação imediata, tem mais leitos por vir. E, segundo também de UTIs, UTIs, na verdade, existe 30 já em funcionamento, que já é bastante para municípios, é o triplo das vezes, que antigamente nós tínhamos 10, né? 10 UTIs, agora nós estamos com 30 e tem uma previsão de mais 10, que é o limite, isso é o limite, não é só de equipamento, até pode ter mais, não é só isso, é o limite de pessoal, não tem médico, enfermeiro, técnico, que já estão exaustos, estão dificilmente, com dificuldade de trabalhar, isso é uma limitação humana, né? Para ampliação, porque, e Três Lagos com 40 leitos, vai ficar, quadruplicou o número de leitos, que tinha, então, essa capacidade máxima, não adianta sonhar, ah, mesmo que venha hospital, não vai dar mais, porque na verdade, vai ter o mesmo número de pessoas, os mesmos leitos, e o sistema integrado, no Três Lagos, mesmo para abrir 10, não vai ser 10 leitos para Três Lagos, é 10 leitos que vai estar integrado no estado do Mato Grosso do Sul, que se tiver acelerado o número de casos em outras regiões, vai lotar igual, então a questão é mais, da gente ter leitos clínicos, e de UTIs, uma capacidade possível de ser atendida, mas depende da população, não fazer uma contaminação exponencial, contaminação exponencial, que ela tem muitos casos diários, não tem sistema de saúde que dá conta, nós temos que se dar por conta disso, ou a gente baixa isso, contaminação, faz um tratamento que realmente consiga evitar, e especialmente a vacina para isso, não chegar ao hospital, porque no hospital, sempre é o último lugar que você quer chegar, então nunca vai ter hospital sobrando, é só olhar em todas as partes do Brasil, e fora do Brasil também, quando a contaminação é muito alta, acelerada, não há sistema de saúde no mundo preparado para isso, o ideal é evitar essa contaminação ao mesmo tempo, ontem doutor, eu até estava conversando com um comerciante, ele dizia o seguinte, que a prefeitura, o município, precisa inclusive se atentar a isso, as pessoas quando estão com sintoma, que já procuram uma unidade de saúde, elas não podem ser tratadas como uma gripezinha, ela já precisa ser orientada, essas pessoas, para se isolarem, já começar, algumas pessoas discordam, outra ou não, mas já começar a tomar os medicamentos, que são necessários, enfim, os antibióticos, para poder, independente se você já, ainda não saiu o resultado, até sair o resultado, pelo menos você, já fez a prevenção necessária, isso está acontecendo? esse é o trabalho dessa, dessa fiscalização que está acontecendo, e está agora também nas empresas, estamos trabalhando, porque é o seguinte, quando a pessoa tem um sintoma gripal, e ela faz o teste, ela não, ela já, a partir dele tem que se isolar, mesmo que o teste, não tenha saído o resultado, e mesmo que saia, tem que passar o sintoma gripal, mesmo o teste negativo, tem que ficar afastado, isso é bem importante, isso é um trabalho importante, nós estamos começando a fazer, com mais ênfase, é existir essa orientação, mas nós estamos intensificando, o principal ponto hoje, que a gente tem intensificado, é esse, das pessoas positivas, ficarem isoladas, e seus contatos próximos também, isso acontecia muito também, do que, a pessoa que mora junto, o esposo, o esposo, o filho, ele está negativo, tudo bem, até ele trabalha em outro lugar, daí ele vai lá, tem um caso positivo em casa, mas ele vai lá no trabalho, manda fazer um teste negativo, ele faz negativo, ele volta a trabalhar, não, o contato não pode, mesmo com o teste negativo, voltar a trabalhar, porque está negativo naquele dia, mas nada grande, que dois, três dias depois, ele volta para casa, e vai ficar na mesma casa, do positivo, quem está positivo, e seu contato próximo, quem convive próximo a ele, de forma muito direta, na mesma casa, vai ficar isolado também, então nós estamos intensificando isso, porque isso tem dado resultado também, isso é uma coisa muito importante, e a prefeitura tem feito, corpo de bombeiros ajudado, polícia, e mais ainda, de novo, conscientização da população, quem é positivo, e seus contatos próximos, tem que ficar em isolamento, isso é muito importante, nós estamos fazendo um trabalho muito bom também, e desde o, né, e tem os sindicatos nos ajudando bastante, do comércio, comerciais, o Eurídios, o Suez, todo mundo tem um trabalho muito bom, de orientação às empresas, né, a esses, a se atentar a essas situações. Doutor, enquanto nenhuma medida restritiva, deve ser adotada em Três Lagos, deve permanecer, por enquanto, do jeito que está? Como já está bem restrito, né, nós estamos muito mais restritos que o Estado, né, já temos as medidas mais restritivas, o que você está pedindo aqui, nós já estamos fazendo, né, então acredito que, por enquanto, é o suficiente, enquanto os números ficarem assim, a gente trabalha para que continue assim, ou até diminua, e que isso realmente não afete a nossa economia, nossa saúde, de uma forma muito grave. Então a gente fez essa nota de alerta, pedindo que as pessoas vêm feriado, se cuidem no feriado, não precisa sair, se não tem necessidade, não ficam lotando o bairro, estando também, claro que pode ir dentro de uma normalidade, mas se o local está lotado, não fique lá, não vá lá, vá em outro mais, né, menos movimentado, ou seja, mesmo em ambiente aberto, aberto, quando você reúna no mar, mesmo com seis, você tira a máscara, você, no mínimo aqueles seis, você tem risco, aí passa uma pessoa conhecida, aí vai falar com a pessoa conhecida, então assim, mesmo em locais que hoje funcionam, né, a gente tem que ter cuidados, né, ou seja, se o local já está com muita gente, não fique naquele local, vá outro, primeiro que não deve sair de casa, se sair, a gente vê pessoas que não se aguentam e ficam saindo toda hora, tudo bem, então vá no local que não tenha muito movimento e mantenha regras sanitárias, que é distanciamento físico, né, veja bem, não está proibindo sair de casa, mas está proibindo, está pedindo razoabilidade, bom senso, não está se pedindo absurdo, né, mas minimamente isso, então, se a gente se comportar bem, e eu digo a população em geral, todo mundo, nos feriados, a gente vai ter daqui 15 dias, 20 dias, uma tranquilidade, do contrário, vai virar o caos, e o caos gera prejuízo para todo mundo.